Fala pessoal, e hoje eu vim dar o meu depoimento sobre o curso manicure diamante. Eu fiz o curso e vim aqui contar para vocês um pouco da minha experiência, se ele realmente funciona, se vale a pena mesmo. Então eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho apenas um motivo muito importante para vocês tomarem cuidado com esse curso. Bom pessoal, no começo do ano passado, logo quando começou a pandemia, eu fiquei desempregada, comecei a procurar emprego, só que estava muito difícil, porque as pessoas não estavam empregando e sim demitindo, muitas pessoas perderam o emprego com a pandemia. E eu fui uma delas que perdi um pouco antes de começar e não estava conseguindo arrumar emprego de jeito nenhum. E eu estava me vendo sem saída já, não sabia o que fazer, precisava pagar minhas contas, tinha faculdade, tinha que ajudar em casa. Então eu resolvi procurar algo para fazer trabalhando por conta própria, na minha casa mesmo, para poder me virar, ter uma renda. Porque estava muito difícil e eu não estava conseguindo emprego. A área de unhas sempre foi uma área que eu gostei muito, eu sempre gostei muito de fazer as unhas das minhas amigas, gostei muito dessa área de beleza, sobre ser, maquiagem, unhas. Então eu fiquei interessada em fazer um curso de manicure, me veio a ideia na cabeça. E eu comecei a pesquisar algum curso que fosse online, porque não tinha como fazer presencialmente, por conta da pandemia, não estava tendo. Então pesquisando bastante, eu acabei vendo um anúncio desse curso manicure diamante. Eu entrei no site oficial, vi que era bem completo o curso que tinha todas as aulas e eu fiquei bem interessada e resolvi comprar. Então eu comprei o curso pessoal e realmente ele é muito bom, é um curso muito completo. Mesmo se você não saiba nada sobre manicure, sobre unha, cutilagem, todas essas coisas, no curso você vai aprender. E é bem explicadinho o curso, bem passo a passo, não tem como você não aprender. E eu fiquei bem feliz com o curso, bem satisfeita, porque tudo que você precisar, ela vai ensinar a professora muito boa. Ela vai ensinar a esmaltação, cutilagem, tudo, 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 tudo que uma manicure precisa saber. Então eu aprendi muito com esse curso e hoje eu estou trabalhando como manicure por conta própria. Eu trabalho atendendo na minha casa e trabalho atendendo também na casa da cliente. Graças a Deus eu já peguei bastante clientes e estou muito feliz por estar conseguindo ter uma renda muito boa trabalhando como manicure. Graças ao curso manicure diamante eu consegui trabalhar como manicure por conta própria, trabalhar para mim mesma. E é uma área que eu gosto muito e então realmente vale muito a pena se você está querendo fazer o curso. Vale muito a pena investir porque ele é muito completo e ainda não tem todo o suporte. Você vai receber um certificado no final com o seu nome confirmando que você é uma profissional. Então realmente é muito bom pessoal. O único motivo muito importante que eu tenho para dar para vocês tomarem cuidado com esse curso é que tem alguns sites vendendo o curso falso e pessoas criando um site falso para poder estar vendendo o curso, aplicar golpe nas pessoas, aí a pessoa compra e não recebe nada. Então tomem muito cuidado onde vocês vão estar adquirindo o curso manicure diamante. Eu vou estar deixando o site oficial onde eu comprei aqui na descrição do vídeo. Esse site oficial, o curso só vende no site oficial, o curso manicure diamante. E é onde vocês vão poder fazer uma compra segura, vai chegar o acesso do curso, vai chegar diretamente no e-mail de vocês. E vocês já vão poder assistir todas as aulas, aplicar, vão saber os materiais que vocês vão precisar e tudo. E vocês precisam aprender para se tornar uma manicure profissional. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido todas as dúvidas. Qualquer dúvida que tenha restado, vocês podem mandar aqui nos comentários ou no meu WhatsApp pessoal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.